Oi gente, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todo mundo bem, eu estou bem, graças a Deus. E hoje eu venho trazendo para vocês mais um vídeo de suculenta, tá pessoal? Mas antes de eu começar a mostrar aqui para vocês, eu quero agradecer a vocês, sejam todos bem-vindos. É um prazer ter todos vocês aqui comigo, e para quem está chegando agora no canal, não me conhece, eu me chamo a Leandra, e sou a criadora desse canal, tá pessoal? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês mais de 10 suculenta, que eu cultivo aqui no tempo, gente, na chuva, no sol, e muito fácil de cultivar. Não pega fungos, não pega olho negro, nem conchonilha, nem nada, tá pessoal? Muito fácil mesmo no cultivo delas, nessa temporada de chuva, gente. A primeira que eu quero mostrar para vocês é essa lindona aqui, ó. Essa planta eu já tenho ela aqui no meu cultivo, eu acho, gente, uns oito meses. Que é a Echeveria crispate beauty, sumiu da mente, gente. Ela é uma planta muito fácil para cultivar. Gente, ela só tem muita pruína, né? Então, com a chuva, a chuva vai manchando um pouco ela, tirando a pruína dela, ó. Se você colocar ela no local onde a chuva não pega, a pruína continua linda, maravilhosa, mas se você colocar no lugar que pega a chuva, então vai sair na pruína. Só o problema é esse, que planta que tem pruína não é bom a gente cultivar pegando água da chuva, porque fica toda manchada. Tem algumas aqui que tá toda manchada, porque a chuva pega, então fica toda manchada. Mas é muito fácil aqui no cultivo. A segunda é essa, ó, uma Echeveria San Carlos. Gente, essa planta é linda, maravilhosa, ela cresce mais, tá? E fácil de fazer muda através de folhinha. Gente, olha isso, que lindeza. Essa daqui, ó, veio apodrecer a mãe dela. Aí, ficou só o caule e surgiu essa cabeça aqui, que coisa mais linda, ó. Tá vendo? Apodrecer eu não sei porquê, gente. Eu acho que foi muito excesso de água, que essa planta não gosta muito de excesso de água. Então, esse lugar aqui, onde ela fica, assim, a chuva vem, mas não pega muito, tá? Não pega muita chuva, tá? Então, se pegar muito tempo de chuva, eu já tenho que tirar. Mas ela não pega fungos, não pega nem olho negro, nem coxonilha. Só esse problema também, que se ela ficar muito tempo encharcada, ela apodrece. A segunda planta, a terceira planta, gente, é a Echeveria Topsituve. Ó, é uma planta belíssima também. Muito fácil de multiplicar, ela dá muita mudinha, tá? Eu só não sei se ela dá muda pelas folhas, porque eu nunca... Acho que eu não tentei fazer pelas folhas, mas ela dá muita mudinha, tá? E essa aqui eu tentei fazer muda pelas folhas, mas não tive resultado, mas eu vou tentar de novo. Aí, vindo pra cá, a quarta planta é a Oreos. É uma planta também muito fácil, gente. Aqui no meu cultivo, ela nunca deu olho negro, nem fungos, tá? Nem coxonilha. É uma planta, assim, muito fácil no cultivo mesmo. É uma planta que eu falo pra vocês, que se vocês quiserem ter planta fácil, vocês comecem por essas daqui, que eu tô mostrando pra vocês, tá? Ela é muito, muito fácil mesmo no cultivo, essa planta. Ela é belíssima, né? A Echeveria Oreos. E ela tá bem grandona aqui, eu tenho várias dela aqui no meu cultivo, várias, tá? Olha onde tem uma aqui, que tá ficando linda, olha isso. Super mega linda. Outra Echeveria que eu quero mostrar pra vocês. Vamos lá. Quinta planta é essa daqui, ó. Eu conheço ela como Echeveria Flamenco. Olha isso. Tá cheia de bebezinha aqui, ó. Eu vou colocar ela num lugar só, eu quero colocar ela num lugar só. Olha que linda que ela é. Super mega linda. Ai, vou mostrar mais. Deixa eu colocar essa coisa aqui. Vamos ver mais. Aqui, vindo pra cá, gente, eu acho que é a sexta planta, né? É a sexta, é essa daqui, que é a Echeveria Pumila. É a Echeveria Pumila. Ela é uma suculenta também bem resistente, tá, gente? Bem resistente mesmo, aguenta muita chuva. E ela não pega fungos aqui também, comigo, nem olho negro. Mas ela, as coxonilhas gostam um pouquinho dela. Um pouquinhozinho. Mas ela é muito resistente aqui à chuva, tá? E ela nunca pegou nenhum tipo de fungos. E a sétima é essa daqui, ó. É uma híbrida da Echeveria Paula. Olha que linda que ela é. Ela também aqui comigo, gente, é uma planta que é muito prolífera. Ela faz mudinha através das folhinhas. Ela dá bastante muda também. Bastante mesmo, ela solta. E é uma planta, assim, que você vai multiplicar ela bem muito, se você tiver ela no seu cultivo, tá, gente? Muito, muito mesmo. E a oito que eu quero mostrar pra vocês é a Echeveria Pálida. É uma suculenta também bem resistente aqui. Não pega olho negro, não pega fungos. Também a coxonilha gosta um pouquinho dela. Mas ela é bem fácil de cultivar. Se multiplica bem rápido. Como eu falei pra vocês, tem um muda dela aqui já que eu fiz e tá vindo mais. Sai, neném, daí. Olha que a Amora tá fazendo, gente. Querendo carinho na barriga, ó. Olha isso. Ah, meu Deus, eu quero carinho na barriga. Que a minha mãe dê, gente, saindo do foco. E a outra aqui também querendo carinho. Você quer carinho? Eu quero também. Então, gente, se eu for dar carinho, ela sobe em cima. Então, pessoal, voltando aqui, né, no vídeo. Que eu já até deixei de lado pra brincar com as cachorras, né? Ai, meu Deus. A oitava é a Black Prince. Echeveria Black Prince. É uma suculenta também que aguenta dias de chuva. Sol, tá, gente? Não pega tipo de fungos. Não pega olho negro, tá? Não pega nada, tá, gente? É belíssima. Muito linda. Eu amo essa Echeveria Black Prince, tá? E a nona que eu quero mostrar é essa linda aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Essa suculenta. Essa Lovely Rose. Olha. Que escândalo de beldade. Olha isso. Ela simplesmente tá maravilhosa. E aqui, gente, fez um ano que ela tá aqui nessa lata. Eu replantei ela aqui, fez um ano. E ela simplesmente tá linda. Eu tô querendo decapitar ela, porque já tá, ó, vindo raíze. Eu tô querendo decapitar ela pra multiplicar. E eu fiz algum, acho que duas mudinhas, foi três. Eu tinha feito um monte, porém morreu. E eu acho que só sobreviveu duas. Gente, eu vou decapitar essa aqui, ó. Pra me colocar nessas duas e a outra num vaso só. Olha que beleza. E tem um ano e nunca deu nenhum fungos, tá? E a outra é essa que tá aqui. Essa portulacária afra. Variegata, gente. É uma planta também muito linda. E fácil. Da mesma época que eu coloquei a Lovely Rose, eu coloquei ela. E não dá praga, não dá fungos nenhum. Olha que planta belíssima, gente. Além de ser linda, que é essa coloração. E fácil, gente. Muito fácil de cultivar. Ela é um pouco lenta. Mas eu já cortei um galinho e botei aqui, ó. Estão vendo aí? Coloquei aqui, ó. E tá indo, tá vendo, gente? Olha que linda que ela é. Super mega linda, né, pessoal? E a Onze é essa linda aqui, gente. Olha que linda. Que vira um tipo de colônia bem grande, maravilhosa. Que são as prolífica. Prolífica. Acho que é assim que fala. Prolífica. Eu tenho dificuldade, gente, pra pronunciar o nome das suculentas. Tem algumas que eu quebro a língua, né? Pra pronunciar. Também, gente, eu tenho ela aqui mais de ano. E ela tá assim, ó. De vente em polpa. Vindo muita mudinha, olha. Eu quero encher esse vazinho todinho dela, gente, ó. Acho que esse aqui é outro tipo aqui. Não tenho certeza. Mas eu quero encher esse vazinho, tá? Super mega linda. E a Onze é essa lindona aqui, ó. Que eu acho, gente, que é a Pampa. Eu não tenho certeza, porque eu tenho duas igual. Só que essa daqui é bem... A folha é bem mais gordinha. A outra que tem, né? A folha é bem pequenininha. Porque tem duas parecidas. Mas olha esse vaso. Olha este vaso, gente. Peraí, deixa eu tirar aqui. Pra me mostrar pra vocês, pessoal. Tem algumas aqui, é um C. D'Ontrela C. E tem mais prolífica. Ó. Mas ela tá lotada de filhote, ó. Muito filhote. Olha isso. Eu ganhei três rosetinhas dessa. Três. E ela tá aqui enchendo. As rosetinhas, quando eu ganhei, era bem pequenininha, tá? Eu tirei uma mudinha, eu acho, daqui. Já coloquei ali, ó. Tá começando a se desenvolver. E eu quero tirar mais. Porque ela tá muito cheia, mas vou deixar crescer mais. Ó. Onde eu coloquei, ó. Mudinha. Tem um Trilacer e ela. Aqui. Então, gente. A 12 é essa. Que é suculenta muito fácil pra cultivar, tá? Não dá nenhum tipo... Assim, ela dá um pouco de fungos, né? Mas, muito fácil pra cultivar. Aí, a 13 é essa aqui, ó. Essa daqui, gente. É a Echeveria Elegance. É uma suculenta que, pra mim, é, assim... É linda, maravilhosa. E não dá nenhum tipo de praga. Ela... Eu já tenho ela aqui também, mais de ano. Ela... Ela é muito, assim... Eu acho que ela não é fácil pra dar muda. Ela não é. Ela não dá muda, assim, fácil. E também ela não dá muda pelas folhas. Eu tentei, não consegui. Eu tenho ela há mais de ano, mas esse ano ela me presenteou com três muda. Três muda. Eu coloquei uma aqui, ó. Olha, uma tá aqui. A outra tá aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha a outra. Olha aqui a outra, bonitona, até queimou. Bebezinho tem outra ali. Olha a outra, gente. Onde eu coloquei nessa xicrinha, que o celular não quer focar. Olha. Essa aqui é um Fred Ives. Essa aqui é um Albert Barney, que tá bem feinho. Pegou muito fungo. É uma planta que é essa aqui que dá trabalho, gente. Eu vou vir com um quadro de suculenta que dá muito trabalho nessa época da chuva, tá? Então, ela é devagar, mas quando ela dá muda, ela já dá assim de três, três, quatro. Galinho, ela. Mas ela é fácil também, muito fácil de cultivar e linda, né? A 14 é essa que eu quero mostrar. É a Xeveria croma. É uma suculenta também que aguenta muitas coisas, só que ela dá um pouquinho, percebi. Agora, nessa temporada, que ela dá um pouquinho de olho negro, ó. Tipo de olho negro. Porque, gente, tá chovendo demais. A chuva não dá trégua. É chova de noite, de noite, de noite, de noite. Sem parar. Tá, gente? Muita chuva. Chuva demais. Vamos ver mais. Outra suculenta que eu quero mostrar pra vocês, que eu queria muito, é essa daqui. É uma crássula. Ela é a crássula pelúcia. Eu quase que perco ela, porque ela não gostou do lugar que eu coloquei ela, onde pega muita chuva e sol. Aí, ela tava diminuindo. Eu coloquei ela aqui nesse vazinho. E coloquei ela aqui, onde pega pouco sol, né? E pouca chuva, ela tá enchendo. Mas ela não deu nenhum tipo de praga nenhuma aqui. Tá linda. Super mega linda, gente. Ah, e tem essa aqui, ó. Que é a Echeveria leopodina. Também é uma suculenta que a mãe dela. Tá feinha, porque a lesma comeu. Mas essa daqui, ó. Já fiz por folha. E veio uma cabeça, ó. Duas cabeças, ó. Junto, ó. Tá vendo, gente? Se eu quiser separar, eu posso. Mas eu não vou deixar. Vou deixar assim, que eu acho linda dessa forma. E eu quero que ela cresça desse jeito aí, bonitona. Tá, pessoal? Outra planta também, que eu acho muito linda e fácil pra cultivar. É essa daqui, ó. Uma crássula. Orelha de chureque. Olha que linda. Gente, eu não tinha sorte nessa suculenta. Deixa eu pegar aqui o vaso. Mas agora, gente, eu acertei. Essa suculenta gordinha, bem gordinha, o bom, gente, é plantar no vaso de barro, tá? Porque ela seca rápido o vaso e não fica muito tempo encharcada. Olha essa outra, que eu vou mostrar pra vocês. Olha isso. Que beldade. É outra suculenta também, que é uma Paquivéria, ó. Ela é gordinha e ela apodrece, gente. Se vocês colocarem no vaso de plástico. Tem que ser assim, vaso de barro, pra que ela vire uma colônia e não apodreça fácil. Olha isso. Ela é linda, gente. Muito linda. Também é uma planta que eu não tenho dificuldade com ela, nenhum. Ela é muito fácil pra cultivar. Muito, muito mesmo. Essa outra aqui, ó. Que é a... Ai, gente, como é o nome dessa aqui? Ela já tenta dar trabalho, gente. Essa aqui eu nem vou mostrar, falar dela um pouco pra vocês, porque eu vou falar na série que eu vou falar das difíceis, tá? Vou falar nessas que eu tô deixando pra trás. Eu vou falar na época que foi o da difícil, que eu vou falar um quadro aí. Essa outra aqui, ó. Que eu já até perdi a conta de quantas que eu já mostrei. Eu acho que foi a 15 já. Ou foi a... 16. Essa daqui é a Kaliagentia, gente, ó. Ela, no começo, eu tive dificuldade pra cultivar essa suculenta. Eu comprei a mãe e a mãe apodreceu. Mas, graças a Deus, eu consegui fazer três mudas, como eu falei pra vocês aí. Só que eu consegui mesmo ficar com duas, que a outra morreu. Eu acho ela fácil também, ela tem que pegar pouca chuva. Se pega muita chuva, gente, ela acaba apodrecendo. Então, ela... O substrato dela tem que ficar... Secar rápido. Porque ela não gosta de excesso de água. E ela também tem proína, gente, ó. E mancha bastante. Muito. Essa planta, ela mancha. Tá, gente? Deixa eu mostrar aqui a Lovely Rose, que eu falei pra vocês, ó. Eu consegui fazer várias mudas. Acho que eram as oito mudas dela. Mas, a morreu. Aí, ficou essa e essa. E, eu acho que... Não sei se essa daqui é uma. Acho que não é, não. Acho que essa daqui é uma fantôme encristatada. Gente, aqui no meu cultivo, tá dando tanta suculenta encristatada. Só que, no fim, não vinga, né? Acaba morrendo. Não sei por quê. Já tem outra ali, ó. É... Não é fantôme. É fantôme, né? Ó. Cristatada, ó. Tá vendo, gente? Ela é uma cristata. Ó. Olha isso. Ela cristatou. O pezinho dela lá, ó. Ó lá, ó. Tá vendo? Cristatada, pessoal. É assim, quando eu... O caule da planta fica como se fosse um tipo de uma árvore e vira três cabeças, ó. Eu tenho só duas aqui. Essa aqui, ó. Que é uma cristata. Essa daqui vira o cristato. Eu comprei ela normal. E ela cristatou. E essa daqui, ó. Essa também é bem complicada pra cultivar. Ela. É outra que eu vou deixar no outro vídeo. Tem várias suculentas aqui, bem difícil. Que eu não deixo pegar chuva. Porque se pega, é... Dá muito olho negro, muito fungos e acaba morrendo. Né? Então, eu tô mostrando as mais fáceis pra vocês, tá? E... Quero mostrar a outra aqui. Deixa eu ver onde eu coloquei. Ah, deixa eu ver. Acho que tá aqui. Essa aqui. É a... Este é velho anodulosa. Eu comprei essa... Essa aqui, ó. Porque eu tenho uma. Que ela parece com essa. Só que... Eu acho que a outra é mais... Mais pintadinha. E é... Tem duas dessa, né? Aí eu comprei essa. Porque talvez possa ser... Diferente. Eu vou mostrar que eu tenho aqui. Olha ela, gente. Ela tá pequenininha. Que eu... Decapitei uns três galhos. Fiz três mudinhas. Coloquei essa daqui. Olha. Eu acho que essa daqui é mais pintada. Mais pintadinha. E as folhas mais pequenas. Talvez essa tá dessa cor. E com as folhas não grande. Porque tava na sombra. Quando a gente coloca no sol, né? Aí ela vai diminuindo as folhinhas. Ficando mais... Compacta. E mais colorida. Aí eu vou replantar essa. Pra ver como que ela vai ficar. Em outro vaso. Outra suculenta também. Que eu acho muito fácil. Que eu ia deixar passar. Essa aqui, ó. É uma gaivó de gilva. Ela, gente. É facíssimo. Dá muita muda, tá? É... A mãe dela, como eu já sempre falo, aí morreu. Mas antes de morrer, deu várias mudinhas. E multipliquei. Eu acho que eu tenho umas quatro aqui dela. E outra também suculenta. Que é essa daqui, ó. É a Echeveria Multicauli. Ela é uma suculenta que nunca me deu trabalho. Eu coloquei ela aqui. Ela vira um tipo de arvoreta. Eu quero ver se eu consigo colocar ela no vasinho sozinha. Tirar ela daqui. Pra vocês verem melhor. E olha a coloração dela como fica, gente. Olha que linda. Ela nunca deu trabalho aqui pra mim. Tá sempre linda. Eu tirei um galinho, botei ali. Não sei se vai sobreviver. Então, pessoal. Esse é o vídeo de hoje mostrando pra vocês aqui a suculenta mais fácil. Aqui do meu cultivo. Que tá aguentando essa temporada de chuva. Que não dá fungos. Que não dá olho negro. Né? E muito fácil pra cultivar. E aí, vocês... Aí, se vocês não tiver delas... E começa agora, gente. Cultivar essas bonitonas. Que elas são muito fáceis pra cultivar. Mas antes de encerrar o vídeo, eu quero mostrar pra vocês duas flores lindas. Que se abriu aqui no meu jardim. Que já tinha um tempinho que eu não via elas. E já tá garoando. Viu, gente? Olha, gente. A minha roseira. Essa daqui é uma roseira rara. Ela tá com esse outro botão. Ela vem ver assim, preta. Quase preta. Mas ela tem umas pintinhas. Pintar o gado, ó. Aí, vamos ver a outra. Que tá chuviscando já. Olha essa outra lindeza, gente. Que linda. E essa aqui é a branca, ó. Que tem também tanto tempo que não florescia. E agora vai florescer. As minhas roseiras. Tô muito feliz. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje. Peço a vocês que estão inscritos no meu canal. Deixem o seu like. Seus comentários. Que eu amo responder cada um de vocês. E quem não for inscrito a assistir meus vídeos. Gostar do meu conteúdo. Se inscreva. Ativa o sininho de notificações. Pra quando eu enviar vídeo pro YouTube. O YouTube mandar pra vocês, tá, pessoal? E convido a vocês pra ir lá no meu Instagram. Está como aleandra.design. Tá, gente? Lá eu posto bastante coisa também. O que eu não posto aqui. Gente, e não esquece de deixar o joinha. Deixa aí o joinha pra mim. Que é muito importante pra mim. Não custa nada vocês assistirem o vídeo, gente. Deixar o joinha. Porque pra que o YouTube entenda que vocês estão gostando do meu trabalho. E mandar pra mais pessoas assistirem, tá, pessoal? Desejo a todos uma semana abençoada por Deus. Que o Senhor Jesus derrame bênçãos sobre medida. Em cada área de vocês. Trazendo saúde, paz, prosperidade e sucesso. Tá, gente? Um beijinho pra todos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.